Meu conselho é que você peça desculpa a essa terra maravilhosa. Após Mayra Cardi causar polêmica ao citar a cidade de Maceió, durante um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela declarou que há limitadas opções de entretenimento na cidade, destacando apenas a visita ao também influenciador Carlinhos Maia como uma alternativa. O influenciador se pronunciou sobre a fala da influenciadora, Carlinhos afirmou que sempre fala muito bem de sua cidade e afirmou que ela precisa pedir desculpas pela infeliz fala. Tá, então Mayra Cardi, o que você falou, foi muito feliz. Meu conselho é que você peça desculpa a essa terra maravilhosa, porque assim, eu não preciso vir aqui e dizer que Maceió é perfeita, porque eu moro aqui e todos os dias eu já faço isso, todo santo dia. Então eu aconselhei que você voltasse para a internet logo, mas agora eu já estou dizendo a você que bom que você tirou o tempo para você, cuida aí da sua cabeça, tem mais cuidado com o que fala, certo? Porque aí ofende tantas pessoas, ofende o estado inteiro, a gente é muito barrista, assim, como todo mundo que ama a sua cidade, tá? Então fica aí, vê o que é que tem, eu sendo você, fica até uma dica aqui, tem aí vários destinos de Maceió, tá? Tem várias coisas incríveis para fazer em Maceió, se você puder divulgar na sua rede social, Tiago também divulga na sua rede social, eu acho que quando a gente faz uma coisa que é negativa, procura o positivo, traz e divulgue ainda mais o nosso estado, porque eu mesmo não preciso fazer isso, porque eu já faço isso todo santo dia com o maior orgulho do mundo, porque essa terra aqui me acolheu perfeitamente, me deu tantas alegrias que, olha para isso aqui, não tem nem o que dizer, né? Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto